É decisão antecipada de Comebol Libertadores! Bola rolando pra você, ligado com a gente no Paramount Plus! Zero Inter, zero Independiente e Medellin! Você na hashtag Libertadores no Paramount! Alan Patrick, bom tapa do Maurício, saiu a tabela com Luiz Adriano! Maurício clareou a batida, golaço! Golaço! Maurício! Gol! É do Inter! Um foguete na cabeça! Maurício! Ele volta pra decidir! Uma pancada! Pega no fundo da rede! Fibra Mano Menezes! Explode o gigante da Beira Rio! O Inter sai na frente! É do Insetré! Autorizado a batida de longe! Vai pra fora! Passe do Rômulo pra Alan Patrick! Se apresenta a Wanderson! O Inter vem pro campo de ataque! Wanderson, perna direita! Tem habilidade, tá pedindo! René, rolou! Alan Patrick! Boa jogada! Desce o Inter! Quem sabe agora? Cruzamento de letra! O Wanderson meteu essa! Deu a letra e essa bola passou! Traiçoeira! Lampendo um gol de Marmolejo! Se ele mete esse gol, é pra ir na Padre Cassi, que depois passa pela Rua Fernandão e volta pro gigante pra pagar o ingresso de novo, Nicola! Numa linda jogada do Internacional, que começa pelo lado esquerdo... Mas o jogo segue! Liberdade agora pela direita pro time do Independiente Medellin! Edwin Cetré! Balança! Vai pra dentro! Cetré! Lindo! Corte em cima do René! Levantou na segunda trave! Pons cabeceia com o desvio! Tá pedindo o Maurício! Desce o Inter! Ele faz o passe! Maurício! No mano a mano! Perna esquerda! Devolveu! Montou aqui pra dentro! Espalma o goleiro! Tira dali Andrés Marmolejo! Valeu a pressão de Luiz Adriano! O Inter vem de novo com o Maurício! Fez o passe! Alô Patrica! Chapada! Cai pra fazer a defesa! Andrés Marmolejo! Sem dar rebote! O Inter duas vezes chega com muito perigo! Pelo lado direito! Com o Bustos! E o jogo é muito legal! Porque o Internacional com a vantagem da bola ao Independiente Medellín, que tenta atacar e dar espaços pro contra-ataque! Obrigado! Mas o Inter recupera com o Wanderson! Capitão pede calma à equipe! Acelera pra Maurício! Tá pedindo Luiz Adriano! Maurício levantou! Luiz Adriano! É dele! É dele! É dele! Luiz Adriano! GOOOOOOOL! Luiz Adriano! É do Inter! Ele tava pedindo! Cruzamento do Maurício! De peito! Crack! Na categoria! Tem sangue colorado na veia! Filho do seu Adriano! Luiz Adriano! O elo que conecta o Inter campeão do mundo! A geração que quer o Tri da América! Luiz Adriano! No gigante! Ela já sabia! Jaime Alvarado! O Inter briga por todas as bolas! É impressionante a vontade do Colorado! Acelera Maurício! E enfiada é boa pra Luiz Adriano! Ele contra dois! Luiz Adriano bateu! É dele! É dele! É dele! É dele! GOOOOOOOL! Luiz Adriano! É do Inter! Mafaze! Que Mafaze o quê? É muita qualidade técnica! Luiz Adriano! Chapa com categoria! Pode voar três vezes que não pega Marmolejo! Luiz Adriano! Sangue colorado na veia! Conhece o gigante como ninguém! Tapa pro fundo da rede! Virou passeio no gigante! Luiz Adriano! Em busca da glória eterna! Luiz Adriano faz bem a escorada! Alan Patrick! Que chapelaço! Toma esse boné meu jovem! Volta aqui que tá cedo! E tem muita coisa pra acontecer! Pode passar o boné pra ele? Por favor Juan Bosteiro! Que chapelaço hein! Que qualidade! É o 10 e faixa! É o mago Alan Patrick! Não vem de primeira! Senão o boné é gratuito! É difícil manter o ânimo com 3x0 contra! Nesse momento é mais negócio pro Medellin torcer pro Nacional tomar um gol do que imaginar 3 aqui! E vem pro ataque com o C3! Faz cruzamento pra Luciano Pons! Gol! Pons! É do Medellin! Numa ótima jogada de Hélio em C3! Ele ganha no corpo! Cruza na medida! O Vitão não tira! E a cabeçada morre no fundo da rede! Luciano Pons! Argentino artilheiro! Oitavo gol dele na temporada! O poderoso da montanha! Mostra a sua cara no gigante! Já recuperado! O Bustos! Inversão total de jogo é muito boa do Rômulo! Pra pegar no mano a mano do jeito que ele gosta! É o baile do Wanderson! Perna direita! Rabiscou! Bateu! Defendeu Marmolejo! No mano a mano ele é embaçado! Wanderson! Eu vou falar um negócio pra você, hein? É um tormento pra marcação do Jorge Monroy! Alan Patrick vai girando o Colorado até essa bola chegar no René! Acelera agora com o Maurício! Devolução é boa! René tá pedindo o Pedro Henrique! René cruzou pra ele! Foi travado! No momento exato a jogada foi certinha do René! Ele fez o passo pra quem devia! Olha como levanta a cabeça o lateral do Colorado! Pra buscar a melhor opção! Perfeita a chegada do Andres Cadavid pra travar o chute! Com características parecidas! Mas o Maurício faz grande jogo! Não gostaria que ele saísse não! Que jogadaça! Vem Maurício! Perna esquerda pancada! Ele recebeu um tapa de calcanhar de cinema do Rômulo! Pede desculpas aos companheiros que queriam o passe! Olha o Alan Patrick! Olha o Alan Patrick! Olha a qualidade! A dificuldade do Rômulo! No peito! No calcanhar! Na caneta! Luciano Ponce marcou o gol da equipe colombiana! Bom! Passe acelerando com o Alan Patrick! Tocou por dentro! Pedro Henrique invadiu na trave! Explode no travessão a bomba do Pedro Henrique! Tá balançando até agora o travessão do gigante! O Pedro Henrique ficou muito perto do quarto gol! E o tapa do Alan Patrick, hein? Ele faz e me abraça! Olha a qualidade! Pra fazer! Pedro Henrique! Uma bomba! E ela bate na trave! Contra ataques do Internacional muito bons desde o primeiro tempo! Nesse lance eram dois jogadores do Inter contra cinco do Medellín! Ataque a essa altura desnecessário! Vamos chegar a quase 30! Alan Patrick! Desce o Inter! O chute de longe! Solta a pancada na perna direita! O Mano queria o passe! O Alan Patrick soltou a bomba! Com espaço 10 e faixa! Arrisca! E ela passa à esquerda do gol! Pega bem de mais de longe o Alan Patrick! Esse é Bustos! Passou pedindo receber o Jean Dias! Vem o Inter que tocou pra trás! Na trave! Na trave essa bola do Jean Dias! Pra enlouquecer o gigante! O Jean Dias! Pode ser o último lance agora! Lançamento pra grande área! Subiu o Vitão de cabeça! Olha o cronômetro e a pinta! Final de jogo no Beira Rio! O Inter está nas oitavas de finais! Precisava vencer? Então toma! Bota mais três pro Inter! O Colorado vai às oitavas de finais da Comebal Libertadores! Com gols de Maurício! Golaço de Maurício! E dois de Luiz Adriano! Poxo de Maurício! Obrigado.